E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco estamos hoje aqui à noite na chácara estamos aqui na chácara aqui ó local muito bonito e vou aqui apresentar para vocês pessoal o sapo cururu é um dos maiores sapos aí que existe aqui na Amazônia olha só o tamanho dessa criança dá quase aí deixa eu ver aqui se eu medir dá quase um palme fazer aqui ó olha só dá uma chave uma chave ou seja da ponta da cabeça até aqui no rabo aqui dele aqui olha para traseira dele tem aí 20 centímetros é um dos maiores sapos aqui da Amazônia sapo cururu está aqui próximo ao gramado aqui do aqui do sítio área gramada tá aqui se ele se sentir ameaçado pessoal ele vai acabar liberando aqui um líquido branco por esses essas suas bochechas aqui ó essa bochecha aqui e tem essa outra aqui ó se eu for tentar aqui mexer nele aqui ele vai se sentir ameaçado e vai acabar liberando esse líquido isso aqui é só defesa que ele que ele tem aí uma defesa que ele tem se casa algum animal vinha comer ele ele acaba liberando esse líquido aí e o animal acaba desistindo aqui da do almoço da janta maleta olha só errado nós só que cheguei grande você se tá pegando aqui olhe olheita time se pode fazer assim grande e aí ó e ele está inchando tá inchado aqui ó Como eu peguei nele aqui, ele tá inchando. Esse processo de ele ficar todo inchado aqui, ó. Isso aqui é uma defesa também. Porque se o animal vir atacar esse sapo aqui, ele vai se inchar. O animal vai pensar que ele é maior do que aparenta ser, porque ele tá inchado, ó. E acaba desistindo aí, ó. Observe que ele inchou aqui as pernas, ó. Enchou as pernas. E inchou aqui também, ó. Observe que ele ficou aí bem maior do que estava agora há pouco, ó. Bem inchado mesmo. Esse aqui é o sapo curulú, pessoal. Olha o tamanho desse sapo. Olha, pessoal. O vídeo foi esse hoje, né? Vamos deixar ele aqui quieto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó. Deixa o like. Compartilhe com os amigos aí. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. E ativa o sininho. E... Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau Obrigado.